Bom dia! Olha, o preço subiu sim. O patinho, por exemplo, nós encontramos o quilo no supermercado de R$ 19,90. Já no frigorífico ele estava de R$ 20,00 e alguns centavos. Quem gosta de carne vermelha já sentiu a mudança, que é reflexo da inflação e também do que acontece no campo, por causa das estiagens que atingem a grande maioria das regiões produtoras do país. O custo da produção subiu. Sobe a inflação e com ela sobe também as contas do supermercado no final do mês. A carne vermelha foi a grande vilã da inflação. O preço aumentou 22,21% com base no índice de preços ao consumidor amplo IPCA. Em média, a carne bovina está custando R$ 20,00 o quilo nos frigoríficos e supermercados da cidade. Com base no índice, a inflação ficou em 6,41% e o impacto da alta da carne nesse índice geral foi de 0,55 pontos percentuais. O açougueiro José Wilson afirma que constantemente o açougue é alvo de reclamações dos consumidores. E esclarece que a alta dos preços já vem do distribuidor do produto. Porque a gente vai aumentando e a gente tem que aumentar o produto também para poder ganhar alguma coisa, entendeu? E mesmo com o preço alto, a carne vermelha continua no carrinho do consumidor final. Você vem todos os dois, três dias na semana, você encontra os preços diferentes, principalmente na alimentação. Enquanto o salário hoje é muito baixo para o nosso nível de consumo. Dá para pesar no bolso, às vezes nem cabe no bolso, devido ao preço ser muito alto. Mas como a gente tem que comer, tem que comprar, né? Se não puder comprar muito, compra pouco, não é? Portanto, o prato preferido de quase toda a população vem sendo devorado pela inflação. Volto com vocês no estúdio. Obrigado.